Boa tarde, meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos! Como vai? Você! Eu vou bem! Você também! Bem, como está o tempo hoje aí? Aqui está com sol e está um ventinho gostoso de primavera. Vamos cantar nossa musiquinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, o guarda-chuva abre. Quando está chovendo o guarda-chuva fecha. Quando o sol está aparecendo. Abriu, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, a florzinha abre. Quando está chovendo. A florzinha fecha quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Gente, e ontem foi domingo. Que dia é hoje? Se ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Muito bem. Hoje é segunda-feira. Que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a tia me diz. Do ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Do ré, do ré. Ré, ré, ré. Do só, fá, mi. Mi, mi, mi. Do ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Gente, olha só. Hoje nós vamos estar revisando a cor verde. Vamos estar fazendo a revisão da cor verde. Que cor é esse carrinho que eu trouxe? Olha bem. Ele é verde. Muito bem. E essa garrafinha aqui? Que cor que ela é? Que a tia trouxe? Ela também é verde. Muito bem. A tia também trouxe essa bolsinha aqui, ó. Que cor que é essa sacola? Verde. Muito bem. Vocês viram que existem vários tons de verde. Tem um verde mais claro, tem um verde mais escuro, tem um verde mais brilhoso, né? Tem um verde escuro aqui do carrinho. Então, existem vários tipos de verde. O sapinho é verde, né? Eu não tenho sapinho aqui. Queria mostrar pra vocês. Mas a tia trouxe uma surpresa dentro dessa sacola. O que será, hein? O que será que vai sair de dentro dessa sacola? Vamos fazer assim com a mãozinha. Pim, pirilim, pim, pim. Pim, pirilim, pim, pim. Pim, pirilim, pim, pim. O que será que vai sair de dentro da sacola? Alguém adivinha? É verde? É a cor que nós estamos usando hoje. Não sabem? Ele é... Tem... Os meninos adoram. Vou dar uma dica. Ele começa com de... Dinossauro. Muito bem. Olha quem vai sair daqui. Olá, criançada. Olha, gente. Bate palma pra ele. É o amigo dinossauro. O Dino. Oi, maternal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim assistir a aula de vocês. E eu fiquei sabendo que hoje a tia de vocês está falando sobre a cor verde. Eu tenho dois tons de verde. Isso mesmo. Olha minhas bolinhas. Ó. Viram? Então, eu sou o amigo dinossauro. Então, eu sou o amigo dinossauro. Vocês já viram o meu filme? Eu sou o amigo de todas as crianças. Isso mesmo. E eu gostei de ver que vocês sabem as cores. E hoje vocês estão vendo a cor verde. Então, eu sou o bom dinossauro. Então, eu sou o bom dinossauro. Eu sou o amigo das crianças. E vou ficar aqui para assistir a aula junto com vocês. Olha, gente. O Dino é bonzinho, né? E ele vai ficar aqui assistindo a aula junto com a gente. Isso mesmo. E a tia vai fazer uma mistura de cores. Mãe, eu adoro mistura de cores. Isso, Dino. A tia vai ensinar a fazer uma mistura de cores que vai ser uma mágica. Ó. Azul e amarelo. Que cor será que vai sair? Primeiro, eu vou pegar a tinta azul. Vou colocar um pouquinho na minha mão. Agora, eu vou pegar a amarela e vou colocar na outra mão. Vamos ver a cor que vai sair. A tia vai fazer uma mágica. Coloquei a amarela numa mão. E a azul na outra mão. Que cor será que vai sair, crianças? Que cor será que vai sair? Agora, a tia vai juntar as mãos. E vai mexer. Ai, eu quero ver. O dinossauro quer ver, gente. Ó, a tia vai misturar. Olha, a mão da tia ficou verde. Um verde escuro. Vamos cantar a musiquinha das cores? O azul com o amarelo dá verde. O azul com o amarelo dá verde. Misturando dá pra ver uma cor aparecer. O azul com o amarelo dá verde. O azul com o amarelo dá verde. O azul com o amarelo dá verde. Misturando dá pra ver uma cor aparecer. O azul com o amarelo dá verde. Isso mesmo. E vocês vão estar aí fazendo a mágica das cores também na casa de vocês. Olha, a mão da tia ficou verde. Olha, ficou um verde mais escuro. Um verde dinossauro também. Alguém falou dinossauro? Sim, eu falei dinossauro, Dino. E a tia vai deixar agora com as crianças que eles vão fazer essa mistura das cores lá na casa deles. E vão fazer um cartaz bem bonito. Ó, gente. Mistura a amarela numa mão. Azul na outra, ó. E mexe, mexe, mexe e vai dar verde. Ah, eu também quero fazer. É, vocês ficam aí. Eu fico aqui. E eu também vou misturar o azul e o amarelo. Pra poder ficar verde. Dino, mas você já é verde. Mas eu quero esse verde aí escuro. Tá bom, Dino. Vou deixar você fazer também. Tchau, criançadas. Até amanhã. Tchau, criançada. Com a mão verdona aí, ó. Com a mão verde. Até amanhã. Beijo. Fui.